e como fazer o cadastro na box delivery e como solicitar aprovação mais rápida é sobre isso que eu vou falar aqui no aplicativo da box beleza eu vou mostrar o caminho que você deve seguir para você ter a sua conta aprovada provavelmente hoje ainda tá bom mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir para você que não é inscrito no canal já escreve aí embaixo no canal ativa o sininho e deixa o like todos os dias tem novidade aqui no canal então não fica de fora beleza eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega com esses links a sua aprovação é rápida prática e garantida não perde tempo corre lá se cadastro e comece a trabalhar essa semana ainda valeu outra coisa pessoal não trabalhe com um aplicativo só tenha outros aplicativos para ampliar aí a sua fonte de renda beleza beleza e hoje eu vim trazer mais uma novidade aqui que a loja aqui do canal tá então tem bastante artigo lá para entregadores como um aqui tem jaqueta sem bag tem blusa de moletom em camiseta UV em maquininhas tá então depois que terminar aqui esse vídeo dá uma conferida lá que eu tenho certeza que tem algo lá que vai ser útil aí nas suas entregas tá bom vamos lá pessoal como se cadastrar esse aprovado né liberar essa tela aqui né tão desejada a tela da box delivery né para você receber aí as corridas né os pedidos aí com as taxinhas melhores né referente a outras plataformas tá a box tem uma taxinha diferenciada e vale a pena você testar aí para você ver se é bom para você tá então por isso que eu recomendo você baixar e instalar o aplicativo se cadastrar tá o primeiro passo aqui pessoal é você entrar lá no aplicativo da play store ok entrou no aplicativo da play store digitou box delivery você vai encontrar aqui ó é esse aplicativo você vai baixar o aplicativo ok você vai se cadastrar se cadastrou no aplicativo ele vai ficar com uma tela de análise de documento tá então vai aparecer lá nos documentos em análise tal para você aguardar beleza show de bola já fez o seu papel tá que você pode fazer para acelerar esse processo de aprovação você vai entrar aí na descrição eu vou deixar o link lá pra você ok de aprovação do cadastro da box tá então lá você vai clicar no link vai abrir essa tela aqui ela vai abrir essa tela abriu essa tela aqui deixa 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 ela voltar aqui ela deu um útil aqui pronto abriu aqui ó tá então essa tela aqui que você vai fazer aqui você vai buscar esse contato aqui ó tá whatsapp cadastro tá e aqui você vai solicitar a liberação do seu cadastro provavelmente eles vão pedir alguns documentos para você você enviar lá pelo whatsapp você envia ok e aí você aguarda aprovação deles dependendo da situação da sua região da demanda de algumas variáveis eles podem liberar o seu cadastro ainda hoje tá então não perde tempo se cadastra na box delivery segue esse passo a passo beleza você já pode começar a ganhar dinheiro ainda hoje com a box delivery tá bom pessoal vídeo de hoje foi esse espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma pessoal se tiver dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários seu comentário pode se transformar num vídeo aqui para o canal tá bom forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui